O Mundo Encantado da Poesia de Cordel tomou conta da tarde cultural na casa da criança Amor e Arte. As crianças mostraram sua criatividade como cordelistas. Se existisse o Amor e Arte, nós não saberíamos como produzir arte com carinho, não é verdade? O mais importante de tudo é que consegui muitos amigos aqui. Tenho professores que me auxilia quando estou com dificuldade, as diretores e os professores daqui. Às vezes chamo nossa atenção, pois temos um comportamento ruim e nem por isso que esquece de mim. Enfim, o Amor e Arte acolhe as crianças da rua para que tenham um futuro melhor. E prestando atenção que em tudo o que nos oferece seremos pessoas inteligentes. Deus é amoroso e com todos nós Ele é glorioso. Deus tem vários nomes, nosso Pai é Cristo. Ele é Salvador, Ele é Jesus Cristo. São muitas mãos que não vão melhorar com isso. Por isso, não fico sobre mim, porque na vida tem outros caminhos. A primeira edição do Caderno de Cordel só foi possível pela Lei de Incentivo à Cultura. Hoje é o lançamento do nosso primeiro Cordel de Poesia Encantado. Esse projeto foi desenvolvido com o apoio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Jataí. Então, é um momento muito importante, porque além da gente trabalhar a literatura de Cordel, nós estamos também trabalhando um estilo de arte, que é a estilogravura, que é a nossa impressão. Então, para nós é muito importante. A gente gostaria, nessa oportunidade, de agradecer muitíssimo o apoio da Secretaria Municipal de Cultura, da Prefeitura, na pessoa do Prefeito Vinícius Luz, que tem apoiado e tem valorizado a arte e a cultura, aqui principalmente da Casa da Criança Amor e Arte de nossa cidade. Foi também um momento de confraternização com as famílias. Primeiro, nós tivemos a abertura com as apresentações artísticas, os nossos cordelistas, e agora nós temos comidas típicas da região Nordeste, para que as famílias que estão presentes, os pais, as crianças, podem estar prestigiando e também, ao mesmo tempo, conhecendo essa culinária, né? Que é uma culinária bem comum para nós aqui, que é pé de moleque, doce de leite, baião de treze. Então, a gente está muito feliz mesmo com essa etapa do nosso lançamento, do nosso livro, o apoio da Secretaria de Cultura. Uma oportunidade de contato com a arte e a cultura. O mais importante é essa socialização, essa interação dos alunos, das crianças com seus familiares, e principalmente a oportunidade que eles têm de ter esse contato com a arte, com a cultura, e de transformar suas vidas, né? Transformar através do amor e da arte. Então, é fundamental que essa sementinha que nós estamos plantando, que ela se frutifique, né? Mesmo para aquelas crianças, que os adolescentes que já não fazem mais parte da Casa da Criança Amor e Arte, mas que eles possam estar levando, né? Para a sua escola, para a sua comunidade, para o seu bairro, amor e arte. Para os pais, um momento especial. Foi uma apresentação muito bonita, né? Desempenhada com muito amor e carinho pelas professoras aqui do colégio, né? Da instituição, né? Casa Amor e Arte. Lindo, indiscutivelmente linda. É uma dedicação, ver, né? A atenção que eles têm em desenvolver esse trabalho com as crianças. É muito bom, né? Porque a gente manda a criança para cá para poder... Elas aprenderem e, de fato, é um trabalho muito bom realizado pela casa. Com cada cordel, assim, memorável mesmo. Um projeto feito com amor e arte, apoiado pela Lei de Incentivo à Cultura. Então, esse projeto é resultado do apoio da Lei de Incentivo à Cultura, da Prefeitura de Jatai, da Secretaria Municipal de Cultura. Uma tarde riquíssima, muito bacana, né? Intitulada com a consolidação do primeiro caderno de cordel, de poesias de cordel. É uma atividade da literatura muito importante que vai fortalecer profundamente o trabalho dessas crianças, de aprendizagem dessas crianças na escola. Um trabalho que merece parabéns à Casa da Criança.